Música A linha de ônibus 110 sofreu mudança no trajeto. O percurso da volta foi alterado da L2 para L3 Norte, passando duas vezes pela UNB. A ideia é facilitar o transporte dos estudantes. Os novos horários e itinerários estão disponíveis no site que aparece na tela. Os passageiros que utilizavam a linha para ir até L2 podem contar com outras 15 linhas de ônibus, com os itinerários disponibilizados pelo mesmo site. Este foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.